Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, acompanha comigo porque o Radiant Protocol, token RDNDT, que nós entramos a R$0,22 e já está quase R$0,50 de dólar, trouxe uma inovação para o mundo DeFi, denominado pela comunidade como DeFi 3.0, e vocês vão entender por quê, porque trouxe uma usabilidade bem interessante. Estão oferecendo APRs que antes iam de 59%, agora para 370%. Vou mostrar para vocês passo a passo como migrar. O V1 do RDT Radiant Protocol para o V2 de forma fácil, rápida e prática, uma análise gráfica e pontos interessantes que trazem uma economia bem interessante, pato-econômico desse projeto. Lembrando que ele está na árbitro. Vamos abrir aqui para a gente começar. Estamos aqui no CoinMarketCap, é importante vocês entenderem aqui as especificações do projeto. Está falando que tem um supply de 308, supply aqui de 51 milhões, 1 bilhão de supply. Vamos entender tudo isso aqui em detalhe. O que nós temos? Com o crescimento, nós entramos a menos aqui, pessoal. Nós entramos ao abrir aqui direto. Quando trouxe esse projeto para vocês, a gente entrou aqui, 0,20, 0,18. Já está em 0,47. E essa movimentação aqui, para você que não é membro, eu mandei lá no grupo dos membros, pessoal. Isso aqui, ó. Esse pivô de alto que havia se formado aqui com alvo aqui em 0,48. Ou seja, só com essa entrada aqui você já teria feito o seu rendimento, e já teria pago membros do canal. Mas e aí, até onde o Radiant Protocol pode chegar com essa nova interação que ele vem trazendo aqui? Para explicar isso, vou ter que começar aqui para vocês explicando. O Radiant, meio concentrado, que eles mudaram a sistemática, e o token RDNT. Porque é importante a gente entender a tokenomic, e vou te mostrar esse passo a passo aqui. Por quê? Em poucos cliques aqui, deixa eu achar aqui para vocês, que tem bastante aba. Vou passar essa página, vou deixar o link dela na descrição, para você fazer a migração, porque ela faz a migração automática. Vai seguindo os passos, você inicia aqui, mas calma que eu vou te mostrar aqui, não precisa nem do vídeo. Então agora, pessoal, quem vai poder estar minerando o RDNT? Somente os luares com liquidez dinâmica bloqueada. O que é liquidez dinâmica bloqueada? O token RDNT está com liquidez agora na bala, em uma proporção 80 a 20. Como assim, Mauri? 80% é RDNT, 20% vai ser etéreo. Na SustiSwap, nós fazemos 50 a 50. Ativam a eligibilidade para receber emissões de RDNT no mercado monetário. Ou seja, só quem atingir esse valor e fizer a mineração, vai começar a receber tokens. Então é importante você entender. As emissões de mineração de liquidez do RDNT podem ser reivindicadas instantaneamente pelo valor total com condições que sejam zapeadas em tokens DLP, que é uma LP criada pelo token Ethereum e o RDNT, bloqueados ao emparelhar o RDNT. Ou seja, as recompensas abrem um cooldown de 3 meses. Então como nós estamos migrando agora para V2, só daqui a 3 meses você pode tirar sem penalidade. Durante esse período, as taxas de penalidades, distribuídas, vai de 90% até 10% para as reservas da... Ou seja, quando você faz a penalidade e você tira antes, 90% vai para as reservas da Radiant Protocol e 10% restantes são enviados para o tesouro da flota estelar radiante, que é distribuída entre aquelas pessoas que têm stake. O bloqueio do token DLP é um processo de 1 a 12 meses, variando de 30% a 360%. Quanto maior o tempo, maior a sua recompensa. E deve ser bloqueado novamente após o vencimento para continuar recebendo as taxas da plataforma. Mas fique calmo quanto a isso, que você não vai precisar bloquear novamente. Tem uma abinha que você clica lá e ele renova para você por mais um ano, caso você queira. Qual é o suplemento do RDNT? Como eu disse para vocês, 1 bilhão. Que serão emitidos como incentivos para fornecer e tomadores de empréstimos, liberados em um período de 5 anos. Porém, prestem atenção, com bloqueio, pessoal, essa emissão vai ser meio devagar. Por quê? Para você receber token, você tem que bloquear. E quem bloqueia mais tempo é quem confia no projeto. Então, se você confia no projeto, você tira tokens no mercado. Essas são umas mecânicas interessantes e por trazer também 20% da liquidez em Ethereum. Vamos continuar aqui, que temos bastante coisas bem interessantes aqui. Então, o que é o V2? O DeFi 1.0 teve alguns problemas nos tokens de governança, onde não conseguiria agregar valor e tinha uma alta emissão que incentivava negativamente o quê? Venda. Emissão alta, a maioria dos tokens faziam isso aqui. O Radiante Protocol vem com uma nova proposta para poder estar cumprindo e resolvendo esse problema. Os tokens não forneciam utilidade suficiente às pessoas que investiam e não ajudavam na governança. Com o cúmulo de valor zero, ou seja, sempre perdendo valor ao longo do tempo, foram reavaliados adequadamente para o valor de governança, contribuindo para um longo prazo. Ou seja, barreira extremamente baixa para ganhar tokens DeFi e para provedores de liquidez mercenários. Ou seja, aqueles que só travavam e acabavam segurando o protocolo, fazendo derrubar, derrubar preço. Então, os LPs podem depositar tokens e obter aqueles rendimentos somente quem tiver. Então, o V2 está sendo elaborado há vários anos para cumprir essas modificações. Um ponto interessante, se você interage no RDNT, você já começa a concorrer a tokens de Layer Zero, porque nós vamos usar a camada da Lei Zero para movimentar os tokens de RDNT. Ou seja, quando fizemos essa migração, lembrem que teve um airdrop da Arbitro e se você fizer da Lei Zero, você também tem as possibilidades de estar ganhando. Então, o Radiante V2 apresenta mudanças revolucionárias na mecânica do protocolo principal, emissão só com bloqueio, com paridade entre 80% e RBNT, 20% ETHL dentro das cadeias cruzadas mais profundas e trazendo uma redução das taxas. Pessoal, o link vai estar na descrição. Vamos lá para a migração aqui e depois eu trago apresentando a plataforma em si para vocês, porque tem muita mudança, eu também estou estudando bastante. Quando você ainda tem a sua liquidez na V1, certo? Você vai iniciar aqui, ele já vai fazer. Eu já fiz essas modificações, tá? Por exemplo, ele vai falar para você aqui, vamos fazer aqui para você estar entendendo. Clica ali e ele vai fazer automático. Inviste que reivindique as taxas do protocolo. Você já fez isso? Se não, você clica aqui e vai lá e reivindica e vai te jogar para a página. É um assistente bem fácil. Por exemplo, já fiz. Removeu a liquidez de RDNT que antes era feita na SushiSwap? Já te retirou? Retirei. Se você não retirou, você tem que ir lá para retirar, tá bom? Retirar todos os RDNT. Na SushiSwap, na Uniswap e nas outros protocolos tem que ser feito manual, tá bom? Entra lá, líquido, seleciona os seus dois pares, desmancha a liquidez, seleciona, tem 40,50 e separa. Marca. Eu já removia. Continua. Retire seus ativos de garantia. Se você tinha garantia lá, você vai ter que retirar para movimentar. Muitos vão ter que pagar lá para mudar essa liquidez. Lembrando que é só agora que estamos indo para uma V2 para ajudar o protocolo, beleza? Já fiz isso. Clica aqui. Se não fez, vai para o panel V1, clica em liquidez, retirar, reach draw. Ele vai mostrar para vocês um passo a passo, bem tranquilo, como vocês fizeram o empréstimo. Agora vocês vão estar retirando o empréstimo. Aqui, quando ele está fazendo as transações para o V2. Beleza. Você viu o que ele fez ali? O quê? Se eu já fiz tudo, ele está com a minha carteira conectada aqui em cima, a carteira do canal, ele já migrou. Agora, deposite seus ativos de garantia. Eu quero depositar na V2? Aqui a gente já está na V2. Você vai, conecta e vai estar migrando. Tá bom, já depositei meus ativos. Vamos continuar. Então, aqui começa a ficar interessante. Desbloqueie todo o potencial do Radiante V2. Estamos introduzindo uma nova e primitiva de FAI chamada Dynamic Liquid Provide, o DLP. O que é o DLP? O DLP é um token de pool de liquidez gerado pela Balancer, composto por 80% do token R&DT e 20% do ETH para trazer mais segurança aqui para o protocolo. O DLP é uma abordagem única para aprovisionamento porque vocês tiveram muita dúvida nessa parte de 80 a 20. Então, prestem atenção. Projetado para reduzir perdas impermanentes, o Slim Page também diminui para compradores e vendedores, já que nós temos o Ethereum 20% em Ethereum. fornecendo liquidez bloqueada do DLP e ganhando taxa de protocolo de depósito de empréstimo e também de liquidações. Então, nós não ganhamos somente com rendimento em APR. Liquidações também de pessoas que estavam muito alavancadas lá com o empréstimo e vai vir para a gente. Bloqueio DLP por mais tempo para ganhar multiplicador foi o que eu fiz. Quando o total do seu DLP bloqueado for equivalente a 5% dos seus ativos colaterais depositados, você se torna elegível para a emissão de RDNT. Por exemplo, bloqueio mínimo aqui, se vai ter de DLP e você poderia ganhar aqui. Eu não consegui utilizar essa calculadora aqui, pessoal. Não estava funcionando, tá bom? O meu DLP necessário para atender a elegibilidade é 51.61. Eu tenho isso aqui já. Criei o DLP. Aqui é interessante. Se você estiver na V1, eu não tenho. Por isso que não está aparecendo. Caso você estiver na carteira, ó. Eu tenho o Ethereum na carteira do V1, eu tenho o RDNT, você coloca o valor aqui, ó. Ele já vai migrar automático. 417% do momento da gravação, o mês, 16%. Migrar V1 da carteira, tá bom? Caso você tenha na sua carteira. O que acontece, pessoal? Eu não tenho aqui dentro da minha carteira. Ou seja, se eu tivesse o RDNT, que é o token antigo na carteira, eu escolheria ali. Como eu não tenho na carteira, eu vou seguir normal que o meu eu já fiz. Então vocês vão clicar em continuar, sem migrar, ou migrar V1. Ele migra o V1 para vocês. Daí, daí, sei aqui, porque eu não tenho. Mas vocês fazendo isso, vocês já migraram. Beleza, Maurinho, mas o que acontece? Essa plataforma antiga, nós não utilizaremos mais ela. Vamos fechar aqui. Aqui para vocês verem, eu tenho 58.73. Depois eu vou fazer um stake de mais um pouco aqui para me ficar tranquilinho na minha outra carteira. Eu já fiz, então está tudo tranquilo. Eu posso escolher o Ethereum ou o RDNT. Notem que nessa carteira eu deixei 43. Se eu tenho 43 tokens aqui, ele já puxa a quantidade em Ethereum aqui. Notem, está vendo? Por quê? Porque eu posso fazer um bloqueio aqui. Ah, eu tenho 43. Eu vou dar em continuar, pessoal. Ele vai me perguntar quanto de APR que eu quero ter. 70% durante 3 meses, 176 e 44, 441% ano. Se eu der o continuar, ele já vai puxar. O que ele vai fazer? O valor do Zap, vai pagar 5 dólares e 29. Vou bloquear por quanto tempo? Por um ano. Então, eu clico aqui em Zap, vai abrir a integração na minha carteira. Ele vai fazer o quê? Essa integração para mim e vai deixar travado, tá bom? Não sei se vai aparecer a Metamask para vocês, eu confirmo a transação. E ele trava os tokens para mim durante o ano e meu rendimento vai aumentar. Isso é interessante. Eu vou pagar uma taxa de 5 dólares ali, mas está tranquilo. Fias, vamos esperar confirmar aqui. Beleza, congratulations. Você fez o Zap de 5 dólares por 29 por 12 meses. Beleza. O meu valor aqui já subiu. Já estou com bastante 84 dólares aqui, travado aqui. Um retorno anual de 120, 33 centavos por dia. Vai acontecer isso? Eu não sei, pessoal. Por causa que o valor do token é um valor que vai oscilar. Assim como ele subiu muito, ele pode cair e aí nós temos um problema. Por quê? Deixa eu abrir aqui. Nossos tokens vão estar travados por um ano. Isso é bom que tira tokens do mercado. É ruim porque você fica travado no protocolo e eu não posso retirar isso aqui mais, tá? Só daqui um ano. O que eu falei para vocês? Aqui, o meu APR está em 435,7 por cento ano. Com certeza ele vai cair. Qual a vantagem? No protocolo antigo eu estava ganhando 56%. Aqui eu estou ganhando 10 vezes mais com 10 vezes menos. Entendem a simetria? Então eu consigo subir meu valor porque eu estou ganhando um APR. Mesmo que o APR não fique fixo por um longo tempo, eu vou estar ganhando. Aqui eu preciso de 2,45 DLP para ter elegível para ter emissões do Bounds. Os Bounds eu ainda não vi, tá bom, pessoal? Então acompanha comigo que eu vou estar trazendo informações para vocês, para a gente entender. Então eu tenho uma LP de 29 pontos. Eu tenho mais de DLP, tá bom? Então eu tenho 29,12 por 359 dias e 12,54 que a gente fez agora por 359 dias. Ou seja, demora um pouquinho para eu poder estar liberando. E a partir daí vai começar a gerar os meus rendimentos. Vou fazer os vestes. Então acompanha aqui. Aqui tem um compound também que eu posso estar recebendo tokens aqui e reinvestindo aqui. Ou eu posso dar o claim. Lembrando que tem um colateral. Também agora na parte de empréstimos tem mais moedas para vocês estarem fazendo. Notem que o Radiante Protocol vem mudando bastante, trazendo bastantes inovações. Essa é uma aposta para o longo prazo, acreditando que a Arbitro vai configurar uma alta bem interessante e o Radiante Protocol vai trazer ótimos resultados. Aqui está excelente porque eu estou entrando com 84 e estou ganhando 120. Então aqui eu preciso, numa média aqui, 6 meses para recuperar esses 84. Vai acontecer? Você vai ter que acompanhar o canal, pessoal. Lembrando que a emissão vai depender do DLP, valor bloqueado. E quanto está gerando? Aqui está gerando 52 mil dólares por dia de taxas. E eu estou ganhando 0,33. Notem que é bem pouquinho, mas é um rendimento bem alto diário, tá bom? Nós estamos falando de R$1 por dia, quase R$30 por mês. Caso eu queira aumentar mais, eu terei mais investimentos. Então acompanha comigo que eu vou trazer informações para vocês sobre o mundo de criptomoedas e games NFT. Não entendeu? Vai no instalador, é bem facinho a migração, rápido, fácil e prático para te ajudar a migrar os seus tokens de forma bem simples. Beleza, galera? Nos vemos no canal todos os dias, 20 horas, trazendo conteúdos como esse. Se ficou dúvidas, comenta para mim que eu vou tirar dúvidas. Com certeza vai ficar porque o protocolo mudou bastante, mas acreditem, vai valer a pena no longo prazo. Isso é opinião minha, faça o seu gerenciamento de risco e veja se é viável para você, beleza, galera? Então faça aí, deixe seu like, compartilhe e bora para cima lucrar. Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. LoopPay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua Metamask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para o LoopPay!